Hora da história! A história de hoje é do autor, Maurício de Souza, apresenta Mônica em A Loira do Banheiro Prontinho, Mônica! Terminei! O que acha? Uau! Eu cortei um pouco na frente e repiquei atrás. Ficou ótimo, mamãe! O que você acha, Magali? Bom, pra mim, está a mesma coisa. Ficou mesmo muito bom, não é, Magali? Queria só ver o Cebolinha rir do meu cabelo agora. Nossa, Mônica! Ele disse que você tinha cabelo de banana na semana passada e você ainda lembra? É claro que eu ainda lembro! Ele me ofendeu e... Ai, Mônica! Foi só uma brincadeira! Você sabe como o Cebolinha é! Você tem que aprender a perdoar, sabia? Já ouviu falar de perdão? P-E-R-D-A-O-T-I-O! Perdão! Depois que a gente perdoa, tudo fica mais simples e... Tá, Magali! Já entendi! Me ajuda a arrumar o banheiro, tá? Cadê a vassoura? Já vou! Deixa só dar a descarga aqui e... Magali! Você jogou a casca de melancia no vaso? Não vai entupir? Calma, Mônica! É só dar mais uma descarga e ela desce! Olha só! Achei a tesoura! Estava aí, em cima do ralo e... Err... Quem sabe se eu der uma terceira descarga... Oh, não, Magali! Corre! Ah! Corram para as montanhas! Corram para as montanhas! Mônica! O que aconteceu? Você endoidou? Não, Magali! É que... É que nós fizemos o ritual! Vixe, Maria! Endoidou de vez! Quer que eu leve você para o hospício agora ou... Não! É sério, Magali! Você nunca ouviu falar da... Loira do banheiro? Não! Mas eu já ouvi falar da loira do tchan! Serve? Não, Magali! A loira do banheiro é uma lenda urbana! Uma daquelas histórias que passam de boca em boca! Não está em livro nenhum, mas todo mundo conhece! Eu não conheço! A história dela começa assim! Muitos anos atrás, existia uma garota loira que estudava numa escola! E ela adorava cabular as aulas escondendo-se no banheiro do colégio! É isso aí! Estudar é para Jacu! Até que, num belo dia, ela passou dessa para melhor! Eu morri? Mas de quê? Sei lá! Quem está contando a história é a Mônica! E desde então, ela tem aparecido nos banheiros das escolas com algodões no nariz e os braços estendidos, dizendo... Me ajudem! Nossa! Que horrível! É! Mas o pior vem agora! Eu ainda não contei sobre o ritual! Ritual? É! Dizem que se você colocar uma tesoura sobre o ralo do banheiro... E der três descargas no vaso... Ela aparece de novo, dizendo... Ha! Nunca vi tantas Neila na minha vida! Cebolinha! O que está fazendo aqui? Eu estava jogando futebol ali do lado, quando a bola caiu aqui na sua estolinha, é! Não quero saber! Você veio aqui só para rir da minha lenda urbana, é! Ola! É claro que não! Eu também conheço uma lenda urbana! Quero ouvir! Ai não! Mais uma! Essa é boa! Conta aí! Bom! Ela uma vez... Uma menininha feia de Dardó, chamada Mônica e... E o que? E o que? Ei! Eu não disse que ela é você, sua bobona! Ele tem razão, Mônica! Ele não disse que essa menina era você! Viu só? Posso continuar? Tá! Só quero ver como vai terminar! Essa menina feia adorava bater nos seus amiguinhos e por isso foi castigada! Sério? E que castigo foi esse? Bom, ela foi transformada numa elefanta dentuça, de vestidinho vermelho e cabelos de banana! Você está querendo dizer que eu vou virar uma elefanta? Não, não! É aí que está! Se for castigada, você vai continuar a mesma! Ai, ai, ai! E eu ainda perco meu tempo! He, 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 he! Ai, Mônica! Agora eu fiquei com medo! Nós fizemos o ritual da loira do banheiro! E se ela aparecer mesmo? Ô, Magali! Você não vê que essa história é absurda? Não tem loira do banheiro nenhuma! Eu mesmo vou provar pra vocês! Cu... Cuidado, Cebolinha! Ah! He, he, he! Loira do banheiro! Mas que besteira! Ai, ai! O que aconteceu por aqui? Por que o chão está todo molhado? Oh! O vaso está enguiçado! Nossa! Que fedor! O que será que aconteceu? Ola! Não é à toa que estava entupido! Tinha uma casca de melancia lá dentro! Puah! Com essa água fedida saindo do Lalo, não tem quem aguente! Quem sabe se eu tampá-lo na lis com um pouco de algodão? Ah! A gola sim! Está bem melhor! Papagaio! Que badelna! O Lalo está cheio de cabelo! É por isso que a água não vai embola! Quer saber? Acho melhor chamar a mãe da Mônica e... Mônica, você ouviu isso? Esse barulhão horrível? Não, não! Eu não ouvi nada! Será que a loira pegou o pobre do Cebolinha? Ai, meu Deus! Mônica, temos que fazer alguma coisa! Tem razão, amiga! Pronta? É um! É dois! É? Três! Fujam para as colinas! Fujam para as colinas! Não é nada disso, Mônica! Nós temos que salvar o Cebolinha! Temos? Quer dizer... É, temos! Que aguaceiro é esse no chão? Coragem, amiga! Vamos dar um jeito nessa asinha agora mesmo! Cebolinha, Cebolinha! Aqui, deste lado! Me ajudem! Ah! Polcalinha de papel higiênico! Corre, Mônica! Vamos para a cozinha! Para a gente se esconder? Não! Esta correria me deu fome! Magali, temos que fazer alguma coisa para deter a loira! Tem razão! O que acaba com fantasmas? Eu não acredito! Me confundí-lam com a loira do banheiro! O que mais falta acontecer? Ah! Um pote de sal na cabeça? Agora sim! Não falta mais nada! Magali, o sal não funcionou! Ela não derreteu! Eu falei que tinha que ser sal grosso! E agora? Que tal se a gente perguntasse o que ela quer? Como assim? Ué! Se ela veio aqui, é porque quer alguma coisa, não é? Tem razão! Vamos lá perguntar! Afinal, é bem melhor resolver as coisas conversando, do que brigando, não é? É isso aí! Muito bem, loira! Nós viemos dialogar! Dialogar? É isso aí! Nós mulheres resolvemos melhor as coisas conversando! Diz aí! O que você quer? Como é o que eu quero? Posso pedir qualquer coisa? Vamos lá! Puxa! Se fosse um plano, isso nunca dali acelto! Canhã em her, vamos ver! Eu sou a loira do banheiro e exijo que vocês me obedeçam! Eu vim das telíveis e fedolentas profundezas das privadas para ter o que eu proculo! Bú! Bú! Sim! Oh, loira do banheiro! E o que é que você procura? Bom, primeiro, eu quero o coelhinho da Mônica e também quero ser o dono da lua! Depois, eu quero que vocês me silvam sorvete de casquinha com biscoitos por duas semanas seguidas! Bom, e aí, o que você acha? Sorvete de casquinha é uma pinóia! Vamos mostrar uma coisa para essa fantasma oxigenada! Ah! É mentira! É mentira! Eu não sou a loira do banheiro! Ela é tudo uma brincadeira! Tá vendo só? Eu sou o Cebolinha! Amiguinho de vocês, vilão! Ah, olha só, Mônica! Não era a loira do banheiro! Era só o Cebolinha enganando a gente esse tempo todo! Hã? Pra cima dele! Ah, acudam! Elas estão doidas! Vocês pilalam com essa história de loira do banheiro! Tô fola! Já vai tarde! Demos um susto nele! Hehehe! É isso aí! E ele tentava assustar a gente com essa história de lendas urbanas! O que ele não sabe é que somos duas garotas super resolvidas! E que não acreditamos mais nessas coisas! Falou e disse! Ué, quem será? Sei lá! Atende aí! Com licença! Eu ouvi vocês dizendo que não acreditam em lendas urbanas! É isso aí! Lenda urbana é pra Jacu! Muito bem! Eu tenho uma pequena história pra contar pra vocês! Fim!